A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu quero fazer isso chegou azo a sua usação de um investimento que eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso com o ano de 3 meses, e eu vou falar que não tenho atenção. Eu vou fazer isso aqui pra fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, mas não pode ser gostarizoso. Um abraço. Obrigado. Alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا سيدي يا رسول الله أن تتب القلوب ودواعها وعافية ونور الأبصار وضياؤها فأزر رسول الله إن قصرت في وصف جاءت قديما زردة من نوركم وبهدرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخصف نوره لكن نور محمد لن يصف تهيئة عطرة مباركة فيبة يصحبها روح الإيمان والتوعيد فهيئكم الله جميعا إخوة العزاء الكرام وطبتم وطابت ممشاكم وتبوعتم من الجنة منذلة وغفرانا السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أشكي من همون نير stuntaga بابا ماري بمو الوستاذ والد odكتور O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Até que você entende. O muchoube é grupa. O esoterroprio é o talvez grecanos aims of poemas. Reduce con第二個 varia um conhecimento de ela. Então digo que todos os ontem São Yousuri se ob約 reseta esa mesmaicação que então existe essa pesquisa en que dijo legends tinha ele nos juinetos que tem enqte os os as 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 no nosso queira o queira e o queira queira é a a o ele Va ver o que se sentiu. Ems of war mecha, wonga atapotevra se atei, ama wonga abarishi bebe chow. Jama, ana famita na, naso mokawone, halmozono kai kai inda mutani suke echei waka, woyen ti, chilo oska sa a chiki mosuli ti, wonga karantit ili me ine na jawili ti, kawe. Dome a kowani ne tafi dana karantita, nae, ea suli si, islami, O que é isso? Amém. 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 ... ... ... ... ... ... a sonexão de no 1, 2. O 1, 3. O 1, 3. O 1, 4. O 1, 4. que fala com o Mec Mas o que é isso? INSECUP INNOX 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 Então, que dizem que das orações do you know, a carregueira a coisa que tu quer dizer que o que você quer dizer que o que você quer dizer Já que o Bairro no final é a E quem lhe disse? Então, ele disse que ele saiu sobre esse bairro Então ele disse que o Bairro é seu exige Então ele disse que ele disse que ele saiu sobre esse bairro Não precisa saber mais não é O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?